E a gente segue no sudeste do país, isso porque a principal região produtora de café do Brasil, no sudeste, em especial Minas Gerais, tem recebido um volume de chuva mais forte nos últimos dias. Vamos saber com a Juliana Rezende agora como que fica a previsão do tempo daqui pra frente, por lá. O estado de Minas Gerais vem recebendo altos volumes de água ao longo dos últimos dias. Isso porque um corredor de umidade acabou se intensificando próximo ao estado de Minas Gerais, uma área de baixa pressão se formou também na costa do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo. E esses dois sistemas acabaram garantindo a intensificação das chuvas. Por conta disso, houveram episódios de pancadas de forte intensidade, inclusive até temporais. Essas instabilidades tiveram potencial para aumentar de maneira bastante expressiva a disponibilidade hídrica do solo em todo o estado mineiro. Agora temos índices de 90% até 100% em algumas áreas do interior de Minas Gerais. Nos próximos cinco dias, as instabilidades ainda vão seguir atuando em grande parte do estado de Minas Gerais. Este corredor de umidade que atuou agora ao longo dos últimos dias já perde configuração. Então as instabilidades ainda vão seguir atuando, só que dessa vez de maneira mais fraca. Então o volume de água vai ficar mais elevado aqui na faixa oeste até o sul de Minas Gerais, em torno de 50 milímetros. Nas demais áreas, as pancadas ainda devem seguir acontecendo, só que o volume não passa de 30 milímetros. No decorrer da segunda semana, as instabilidades vão voltar a ganhar mais intensidade apenas aqui no extremo sul do estado mineiro. Nas demais áreas, a chuva perde força e as pancadas se tornam cada vez mais fracas e isoladas. Tanto que o tempo mais seco até vai voltar a predominar. Essas pancadas de chuva muito fracas acabam acontecendo principalmente entre os períodos da tarde e também da noite, e geralmente tem curta duração. No decorrer da terceira semana, até pelo menos o dia 21 do mês de fevereiro, as instabilidades voltam a ganhar um pouco mais de intensidade no estado de Minas Gerais, principalmente os municípios da região central do estado mineiro, que devem receber as pancadas mais expressivas e também com volumes mais elevados. Poderão alcançar até 50 milímetros aqui na região central e também na faixa leste do estado de Minas Gerais. Nas demais áreas, chuva ainda é significativa, volumes de até 30 milímetros é que devem ocorrer na grande parte do estado de Minas Gerais. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades, se comparadas com as últimas chuvas, agora perdem mais intensidade, o volume de água já não deve ser tão expressivo. Mesmo assim, as instabilidades seguem atuando no estado de Minas Gerais e o solo também deve seguir com umidade mais elevada na região.